Olha chapéus, chapéus lindos, hein? Olha, oferta a partir de R$ 20,00, olha. Olha o outro aqui, o outro modelo. Cinco, bacana, hein? Tudo isso aqui no portão da Basílica. Logo de cara, vocês já viram a banca aí, de chapéus, bacana, hein? Chapéus, cada modelo um mais lindo que o outro. A Arbunés aí também, a partir de R$ 25,00, bacana, hein? Oi, Neves, ele deu aí, Neves. Oi, Neves, ó, filha, tô todo furado. Cadê? Cadê a batata? É bolsinha. A partir de R$ 30,00. A feminina, né? Opt, né? Alguma coisa assim que fala. Pegou bastante. A outra aqui, a partir de R$ 40,00. A gente tá com R$ 40,00 e a gente tá com R$ 41,00 aqui. Sim, sim, legal. A gente tá com R$ 41,00 aqui. Lembrando que hoje é domingo, como eu venho falar pra vocês aqui, esses dias aí mesmo, essa semana mesmo, o tempo já tava chuvoso, né? Agora hoje, esse domingão, o sol hoje tá bem forte, bem quente, mas tá bem agradável por aqui. Calça feminina, 1,65, 2 por 120, bacana, excelente preço. A outra ali, tem tamanhos cruzais também, do R$ 46,00 ao R$ 52,00, bacana, né? Bermudinas femininas, ó, excelente preço. Ó, bermudona bonita aí, ó. Apenas R$ 45,00, super promoção. Excelente. A bolsinha a partir de R$ 20,00, bacana. Apenas R$ 45,00, bacana.